Bom dia, bom dia! Planejamento semanal, bora conversar sobre isso? Vou fixar o nosso tema aqui. Planejamento semanal e os erros comuns. Fixar comentário. Bom dia, Débora, bom dia! Bom dia, meninas! Cakes da queca! Bom dia! Vamos entrando aí, Miriam. Vou esperar o pessoal entrar. Dani, bom dia, Tânia. Vamos entrando aí, meninas. Já peguem papel e caneta pra gente anotar hoje, tá? Se organizem aí pra gente ter um tempinho juntas, tá? Falando sobre planejamento semanal. Ao final, eu quero deixar uma mensagem pra nós, mulheres, hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Muitas pessoas nem comemoram, mas eu acho que sim, todo dia é dia de comemorar e eu quero deixar uma mensagem pra vocês ao final. Bom dia, Rê! Bom dia, Cariane! Amando seus vídeos e dicas! Que bom, Débora! Que bom! Feliz Dia da Mulher pra vocês também! Ao final, eu quero deixar uma mensagem pra todas, tá? Quero, vou finalizar com essa mensagem, que daí vai ter mais gente aqui, mais mulheres. Gente, olha que eu tô com o dente sujo! Olha! Não, é reflexo! Isso não pode! É reflexo! Olha, pessoal, ao vivo é muita intimidade, né? Muita intimidade! Bom dia, gente! Vamos entrando aí, vamos falar sobre planejamento semanal, descobrir qual a diferença entre planejamento semanal e rotina, né? Essa eu acho que é uma dúvida bem comum. Muitas pessoas me perguntam, Mirelle, qual é a diferença de rotina e planejamento? Tem diferença? Tem diferença! E a gente vai descobrir hoje, tá? E vamos descobrir quais são os erros mais cometidos aí pra um planejamento semanal não funcionar, tá certo? Bom dia, Patrícia, Cris, vamos entrando mulheres! Hoje é Dia Internacional da Mulher, ao final a gente vai ver uma mensagem aqui pra nós, né? Pra mim também. Então, fiquem até o final aí, ok? Meninas que já estão na live, compartilhem essa live pra mais mulheres, tá? Cliquem no aviãozinho ali embaixo e vamos mandar esse conteúdo pra mais gente. Terça-feira passada foi feriadão, né? Eu não fiz live e acontece que dá uma baixada mesmo, quebra, né? A rotina de toda terça. Então, agora as mulheres têm que relembrar pra tá chegando aí. Então, vamos compartilhar essa live pra mim, tá bom? Pra me ajudar aí com mais pessoas, pra que mais pessoas possam ser beneficiadas também através desse conteúdo. Tá certo, meninas? Bom dia, então! Peguem papel e caneta, peguem seu cafezinho lá, eu já tomei o meu. Peguem, separem esse tempinho pra vocês estarem focadas aqui, né? Pra gente aprender um pouquinho sobre planejamento semanal, ok? Vamos lá? Todo mundo compartilhou? Compartilharam a live no aviãozinho ali embaixo? Compartilhem pra mim essa live, tá? Compartilha aí! Vanessa, Ana Paula, bom dia meninas! Rogéria, Fernanda, minhas alunas, bom dia! Que delícia ter vocês aqui! Vamos entrando aí, se acomodando, vamos chegando, tô esperando um pouquinho mesmo pra dar o tempo da mulherada entrar, tá? Porque senão chegam no meio e ficam me pedindo pra eu voltar, né? Alguns tópicos, então eu tô esperando um pouquinho. Tenham paciência, meninas, só mais um pouquinho com as que foram pontuais aí. 8h04 agora, a gente já vai começar. Fernanda, pensei em ti ontem, tá meio sumidinha, né? Olha aí eu dando pito nas minhas alunas. É porque eu sinto falta de quem tá sempre comigo, daí de repente dá uma sumida, né? Mas que bom te ter na live agora de manhã. Bom dia, Luciana! Vamos começar. Gente, quem não compartilhou a live, agora é a hora, tá? Clica no aviãozinho ali, compartilha essa live pra mais mulheres, pra que mais pessoas tenham acesso aqui ao conteúdo, ok? Vamos falar então sobre planejamento semanal e os erros comuns de um planejamento pra que ele não dê certo. Poxa, Mireia, eu não consigo cumprir o planejamento porque nunca funciona. Tem motivo pra não funcionar. Talvez você esteja cometendo um desses erros que eu vou trazer aqui hoje, ok? E a gente vai descobrir também qual é a diferença de rotina e de planejamento, que muitas pessoas se confundem aí, tá? E tem diferença sim. E a gente vai ver hoje. Rosenilda e Leila, minhas alunas, que delícia! Tá? Então vamos lá, gente? Chega de tagarilar. Eu não peguei minha água. Eduardo saiu e eu tô sem ajudante aqui hoje. Vou esperar as meninas descerem. Tô sem água. Bom dia, gente! Vamos lá então. Bom dia, Rosane! Vamos lá. Tô mesmo passando por problemas com a internet, mas já resolvendo. Fernando, vocês se mudaram, né? Pro interior. É, deve ser isso. Mas que bom te ter aqui. Camila, bom dia. Vamos lá, meninas, então. Planejamento semanal e os erros comuns do processo. Primeira coisa que a gente vai trazer aqui é diferenciar o que é um planejamento semanal do que é uma rotina. Quem aí pensava que rotina e planejamento eram a mesma coisa? Me fala aí. Quem pensa ou pensava que rotina e planejamento é a mesma coisa? Eu já vou adiantar aqui que não é. E a gente confunde sim essas duas coisas, né? Ah, minha rotina e meu planejamento não é a mesma coisa, tá? E eu vou explicar o porquê agora. Pra gente começar essa live, eu vou explicar o porquê de rotina ser diferente de planejamento, ok? Vamos lá então. Rotina, o nome já diz. É algo que é rotineiro. É algo frequente. É algo que acontece todos os dias da mesma forma. Ó, Rosemilda, eu pensava que era a mesma coisa. Exatamente. Muita gente, Rosemilda, não é só tu, tá? É normal isso. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é. E eu vou, tô explicando agora o porquê. Rotina, o nome já diz. É algo rotineiro, é algo frequente, é algo que acontece todo dia, sempre igual, tá? Então, talvez você possa pensar, ah, então eu não tenho uma rotina amiga, porque meus dias não são sempre iguais. Calma. Por exemplo, eu acordo todos os dias no mesmo horário. Então, eu tenho uma rotina pra acordar, uma rotina matinal. Eu acordo, eu faço meu café, eu faço meu devocional, né? Eu tenho uma rotina matinal. Eu tenho uma rotina noturna. Tá o horário lá, eu desligo minhas redes sociais, eu vou ler um livro, eu faço minha higiene pessoal ali e vou estar na cama, tá o horário certo, tá? Então, ó, as meninas tão dizendo que pensavam que era a mesma coisa. Rotina é algo frequente. Todos têm rotina? Todos têm. Alguns a rotina varia muito, outros não. Mas você tem um esqueleto de rotina, aquilo que sempre acontece da mesma forma. Por exemplo, tua rotina matinal, tua rotina noturna, as coisas que se repetem. Se você vai todos os dias pro trabalho no mesmo horário e volta pro trabalho no mesmo horário, isso vai estar dentro da sua rotina. Se você vai pra academia todo dia no mesmo horário, isso vai estar dentro da sua rotina. Isso é rotina. Todos têm. Alguns, presta atenção nisso, todos têm rotina. Alguns têm a rotina mais automática, deixa a vida me levar, o fluxo leva, tá? Todo dia eu acordo, todo dia depois eu vou lá tomar café, todo dia eu vou pro trabalho, deixa a vida me levar. Mas acaba fazendo muitas vezes coisas iguais porque precisa cumprir horário. Enfim, né? Porque tem suas necessidades a serem atendidas. Outros têm a rotina mais consciente. Não, eu esquematizei minha rotina, eu coloquei numa grade lá de rotina e eu cumpro aquilo ali. A diferença é que uns têm uma rotina mais automática, deixa o fluxo levar, e outros têm uma rotina mais consciente. E o que nós queremos aqui, obviamente, é uma rotina consciente, né? Porque nós não estamos vivendo deixando a vida nos levar. Porque se a gente vive desse jeito, a gente vai parar aonde a vida quiser nos levar, né? E não aonde a gente quer. Tá? Tá fazendo sentido? Então, por exemplo, eu tenho pilates, Mirelle, eu vou toda segunda, quarta e sexta às 17 horas, ok? Então, isso vai estar dentro de uma rotina sua, porque você tem um horário e é frequente, você repete aquilo ali. Eu tenho aula de inglês, eu faço todo dia tal horário. Isso vai estar dentro da sua rotina, porque sempre se repete, algo frequente e rotineiro, ok? A rotina é algo que eu não preciso planejar sempre. Eu tenho ela, eu planejo uma vez, né? Eu tenho minha grade de rotina ali e eu vou seguindo aquilo ali por muito tempo, porque eu planejei uma vez. Talvez, de tempos em tempos, quando horários mudam ou quando sua fase muda, você vai ter que replanejar a rotina. Mas não é algo que você tem que toda semana parar e olhar. Olhar não, parar e fazer, ok? Porque a rotina, ela sempre vai se repetir, ok? Ela não necessita planejar sempre, ela é algo fixo. Planejamento então, Mirelle, porque eu pensava que era a mesma coisa. O planejamento é aquilo que vai acontecer dentro da sua rotina durante a semana. As suas demandas, elas mudam, tá? E não são as mesmas coisas que se repetem sempre. Por exemplo, essa semana eu tenho médico. Essa semana eu tenho alguns exames pra fazer. Essa semana eu preciso passar no correio. Essa semana eu não posso esquecer de mandar alguns e-mails e fazer algumas ligações. Sabe? São coisas específicas daquela semana. Então, você já tem a sua rotina pronta, mas você vai precisar parar e planejar dentro daquela sua rotina a sua semana, né? Fazer o planejamento semanal, ok? Então, o planejamento não se repete sempre, tá? O planejamento é preciso uma visão estratégica. Você vai olhar pra sua semana e vai pensar o que eu vou fazer nesse dia, nesse dia, quais as demandas que eu tenho pra essa semana, ok? O planejamento, a sugestão que se faça é de domingo. Você vai sentar no domingo à noite ou no máximo na segunda de manhã e vai fazer esse planejamento pra sua semana, pra você começar a semana com essa visão estratégica já, ok? Porque as demandas mudam. Uma semana não é igual a outra. Tá fazendo sentido, gente? A diferença de planejamento e de rotina. Eu nem entrei no conteúdo ainda, só quero saber se tá fazendo sentido essa diferença. Me deem um minuto porque eu preciso de água. Meu amor, traz uma aguinha pra mamãe gelada. Bota na canequinha. Pode? Só traz uma água gelada pra mamãe. Desculpa, gente. Esqueci de pegar a água. É na caneca rosa. Bom dia, meninas! Gente, vocês estão muito quietinhos. Muito sentido. A Leila falou que fez sentido. Vocês entenderam a diferença de rotina pra planejamento semanal? Rotina. rotineiro, frequente, fixo, se repete, tá? Você vai planejar uma vez e vai seguir aquilo ali, ok? Atividades que são sempre iguais. Planejamento, visão estratégica. Toda semana precisa ser feito, geralmente no domingo ou na segunda pela manhã, ok? Você vai olhar sua semana e colocar as demandas da semana. Obrigada, meu amor. De nada. Ok? Porque as suas demandas mudam. Por mais que você tenha uma rotina sempre igual, toda semana, você vai ter demandas diferentes no seu trabalho, na sua vida, né? Enfim, coisas marcadas, compromissos diferentes de uma semana pra outra. Muito raro alguém que tenha todas as semanas iguais sem fugir nada daquilo ali. Você tem um aniversário, você tem uma consulta médica, você tem um encontro com uma amiga, enfim, tá? Vai mudar o seu planejamento estratégico. Então, essa é a diferença entre rotina e planejamento. Bom dia, Karen. Agora que eu te vi aí. Todo sentido, a Camila falou. Que bom, que bom. Gente, eu gosto quando vocês interagem comigo, tá? Por isso que eu não desativo o comentário. Eu preciso da interação de vocês. Vamos lá, então. Quais os erros comuns desse processo aí de planejamento? Mirelle, por que que o meu planejamento não dá certo? Por que que eu coloco no papel, eu faço o planejamento, mas eu não consigo cumprir? Por que que eu me frustro todo final do dia ou todo final da semana porque eu não fiz nada daquilo que eu me planejei? Por que que eu simplesmente não saio do lugar, fico andando em círculos com o meu planejamento? Você provavelmente está cometendo um desses erros que nós vamos ver hoje, ok? Todo mundo com papel e caneta na mão? Peguem lá papel e caneta, quem não está, para anotar, tá? Se quiserem pegar a rotina de vocês e um papel extra para fazer uma grade aí de planejamento dessa semana, hoje ainda é terça, para quem não fez, dá tempo, tá? Peguem aí, hoje é terça-feira, ainda tem o dia de terça, quarta, quinta, sexta e sábado pelo menos para planejar aí, tá? Se quiserem pegar, já peguem também para vocês ir consertando isso que eu vou falar aqui, os erros comuns aí do planejamento e através dos erros vocês vão conseguindo entender qual é o certo, né? Para fazer um planejamento bem sucedido, um planejamento que funciona, tá bom, meninas? Então pega lá papel e caneta, pega sua grade de rotina aí, que é uma coisa, né? E o seu papel que você vai fazer, o planejamento dessa semana é outro. Quem tem planner, quem tem planner consegue olhar a semana como um todo. Deixa eu pegar uma semana aqui que ainda não foi, para que não esteja tão anotado no meu, ó, quem tem planner consegue olhar uma semana inteira, assim, até a visão inteira da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Você consegue fazer a semana inteira ter essa visão estratégica. Quem não tem, não tem problema, tá? Pega uma folha de papel e coloca os dias da semana. Oi? As duas, qualquer uma. Tá difícil aqui, eu tô sem Eduardo em casa. É. Tá, gente? Então peguem aí, ou a mulher não sei fazer, pega só um papel, tá? Só um papel e anota. Gente, dá tempo de compartilhar a live, a gente vai começar agora a falar sobre os erros comuns do planejamento semanal, tá? Clica no aviãozinho ali embaixo e compartilha a live pra mim, ok? Vamos chamar mais mulheres pra cá, ok? Então vamos lá. O primeiro grande erro, eu acho que é um dos maiores exemplos de um planejamento semanal. Você faz o seu planejamento por horário. Como assim? Como assim, Miele? Como assim eu não vou fazer um planejamento por horário? Tá, calma. Lembra, as minhas alunas sabem que eu sempre falo que uma rotina, por exemplo, ou um planejamento mesmo, é mais ritmo e menos horário. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se engessar dentro de um planejamento, faz uma coisa engessada e não consegue cumprir aquela coisa, né? Aquela forma perfeita que você fez na prática, tá bom? O seu planejamento, ele precisa ser funcional. Você tem que saber os horários que você leva, o tempo que você leva pra fazer cada coisa. Você muitas vezes acha que faz as coisas um determinado tempo e não faz. A gente vai falar sobre isso em outro tópico. Você planeja tudo no horário certinho e não leva em conta os imprevistos que podem acontecer, tá? E você quer se engessar dentro de uma rotina e acaba não funcionando. Quem consegue fazer planejamento engessado são raras pessoas que das duas uma. Ou são pessoas extremamente metódicas, tipo eu, tá? E mesmo assim eu não planejo por horário, tá? Mas são pessoas extremamente metódicas, que fazem as coisas que 5 minutos faz diferença no seu dia. Eu sou muito assim. Se eu me planejei pra fazer um negócio às 17 horas, às 17 horas eu vou estar ali, tá? Então, eu sou muito metódica. Dá certo, dá certo. Mesmo assim, eu não gosto de fazer um planejamento por horário. Ou são pessoas que têm dias exatamente iguais, um atrás do outro, não muda nada, nada, tá? As demandas são sempre as mesmas e essas pessoas são raras, né? É difícil ter uma pessoa que tem dias exatamente iguais um após o outro por muito tempo, tá? Então, dois requisitos, né? Pra fazer um planejamento por horário. Ou pessoas extremamente metódicas que funcionam desse jeito, ou pessoas que têm dias sempre iguais, ok? Talvez não seja o caso de vocês aqui. Não é o meu também, apesar de eu ser uma pessoa metódica, eu não gosto de me planejar por horário. Então, como é que eu faço, Mirelle? Você vai se planejar por blocos de tempo, ou por dias, ou por turnos, tá? Você vai fazer um outro tipo de planejamento aí. Gente, se vocês estão ouvindo muito barulho, tem uma obra do lado da minha casa que eles estão batendo nesse exato momento. Então, relevem, tá? Tentem filtrar aí, desculpa. Então, gente, o primeiro erro aí é querer se planejar por horário. Eu vou acordar às seis e meia, às sete horas eu vou estar tomando café, às sete e meia eu vou começar a trabalhar, às oito horas. E daí acontece um imprevisto nisso, já enrola os teus horários, tá? E você acaba não conseguindo cumprir e ao final do dia e ao final da semana você acaba se frustrando, tá bom? Então, o planejamento por horário, apesar de que você terá horários dentro de algumas coisas, óbvio, você tem uma consulta médica às 17 horas, você precisa fazer aquela consulta, planejar aquela consulta por horário. Mas você não precisa fazer o seu planejamento inteiro do dia por horário. Você sabe, por exemplo, que tem que mandar e-mail pra tal pessoa, você sabe que tem que fazer uma ligação, você sabe que tem que marcar um café com uma amiga e você sabe que tem que, sei lá, ir no pilates. Algumas coisas dessas vão ter horários, outras não, você vai fazer ritmo, você vai fazer ordem, tá certo? Então, o primeiro grande erro aí de um planejamento semanal é fazer esse planejamento por horário se você não cumprir, né, se você não cumpre os dois requisitos que eu falei pra fazer um planejamento por horário, que é ser uma pessoa extremamente metódica ou ter dias sempre iguais, pra sempre, né, pra sempre não. Frequente, a longo prazo, né, sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Daí, ok, você vai fazer o seu planejamento por horário. Se não, não, você vai escolher fazer por turnos, por ritmo, por blocos de tempo, porque a frustração aí vai ser menor e a chance de que você cumpra vai ser muito maior. Então, fez sentido esse primeiro erro aí? Fazer o planejamento por horário é o grande primeiro erro de um planejamento semanal. Meninas, falem pra mim se fez sentido e a gente vai passar pro segundo erro, ok? O segundo erro é não levar em consideração o tempo que você leva pra fazer cada coisa. Mas, esse erro é grande. Olha só, o que que você faz? Fez sentido, a Flavinha colocou, ótimo. O que que você faz? Você senta ali, você vê aquelas demandas todas pra sua semana e você coloca. Vou na academia, vou ligar pro médico, vou marcar com a minha amiga, vou estudar, vou e coloca ali 30 minutos pra cada coisa, vamos supor. A Karen colocou aqui, funciona planejamento por turno e alguns horários fixos como refeição, dormir e trabalho na escola. Exatamente, Karen, aqui eu funciono assim também, tá? Poucos horários fixos, acordar, dormir, alguns no dia e o resto é por blocos de tempo, na verdade, né? Exatamente, cada um tem que achar o que funciona pra si, obviamente, isso é tentativa e erro, tá? Tentativa e erro, você vai tentar, ver que não funcionou, vai trocar, vai ver que não funcionou, vai trocar. Se der sorte, você já acerta de primeiro, tá? Então, o que que acontece? Voltando ao meu raciocínio, você não, o segundo erro, né? Não levar em consideração o tempo que leva pra fazer cada coisa. Às vezes você coloca lá 30 minutos pra cada demanda do seu dia, ou uma hora pra cada demanda do seu dia, você nem sabe quanto tempo você leva pra fazer cada atividade que você colocou ali, tá? Você enche o planejamento com 20 tarefas e consegue fazer 5 delas. Daí, o que que acontece? Vem a frustração. Com a frustração vem o quê? A falta de ânimo. Lembra? A falta de ânimo faz o quê? Faz você não querer ter disciplina pra continuar. E assim é uma bola de neve, tá? Você precisa descobrir quanto tempo você leva pra fazer cada atividade que você tem pra fazer durante a semana. Ah, Miele, eu, todo dia eu separo um tempo pra passar roupa, mas eu sempre acabo passando do tempo que eu queria ali. Quando eu vejo, foi duas horas ali eu passando roupa. Para aí, alguma coisa tá errada. E como eu descubro quanto tempo que eu levo? Claro que eu tô dando um exemplo bobo de dona de casa aqui. Não, calma. Um exemplo bobo do dia a dia, né? Que é passar roupa, mas pode ser outra coisa. Pode ser ir ao médico, pode ser deslocamento da minha casa até o meu trabalho, né? Eu acho que eu levo tanto tempo e quando eu vi eu levei muito mais. Porque você não tem noção de quanto tempo você leva pra fazer aquilo e isso prejudica o teu planejamento. Como que você descobre, você vai cronometrar, tá? Você vai cronometrar. Óbvio que se eu vou cronometrar hoje, quanto tempo eu levo pra, sei lá, pra ir na academia, sair de casa, fazer academia e voltar pra casa. Se eu for fazer esse cronometrar focado, né? Vou na academia, vou prestar atenção lá, vou fazer o melhor que eu posso. Você vai levar X tempo. Se você não for focada, você vai pra academia, daí você olha o celular, daí você espreguiça, daí você responde mais umas mensagens. Você vai levar Y, tá? Então, quando vocês forem cronometrar as atividades de vocês, vocês façam focadas se esse foco for existir nos outros dias também. Porque senão não vai dar certo esse cronômetro aí, tá? Não vai bater o tempo. Porque quando a gente faz algo focado, a gente, obviamente, a gente é mais produtiva, a gente otimiza mais aquele tempo. Tá bom? Aqui em casa existem muitos imprevistos. Saio do meu planejamento e imediatamente me frustro. Dani, tem como melhorar isso, tá? Imprevistos a gente, quando é imprevisto, que não depende de nós, a gente não tem como controlar os imprevistos. Mas a gente tem como controlar a nossa atitude diante desse imprevisto. Ok? E quando a gente está organizada e sem acúmulo, a gente consegue lidar bem com os imprevistos. O problema é quando tem coisa acumulada já, tá? Mas eu vou falando sobre isso. Então, nós precisamos levar o tempo que a gente leva pra fazer cada coisa muito em consideração. É melhor sobrar tempo do que faltar. É melhor que você estime pra mais do que pra menos, tá? Às vezes, a gente não leva em consideração o tempo que a gente leva de deslocamento, por exemplo. Ah, sim, eu vou levar meu filho às sete e meia na escola e daí das sete e meia às oito e meia eu vou fazer academia. Oi? Como assim? Sete e meia tu tá na escola deixando a criança. Daí das sete e meia às oito e meia tu vai fazer academia? Algo não tá certo aí, né? Você não calculou o tempo de deslocamento até academia, o tempo que você vai passar na academia e daí das oito e meia às nove eu vou, sei lá, me encontrar com uma amiga. Você não tá levando o tempo de deslocamento depois da academia pra casa, o tempo que você vai tomar banho, entendeu? Tem tempos aí que você precisa necessariamente calcular se você quer fazer um planejamento que funciona. Não adianta colocar academia, encontrar com uma amiga, pilates, olha aí eu repetindo o exercício físico, né? Não vem exemplos reais na minha cabeça aqui. Vamos de novo. Academia, exercício físico, academia, encontrar com uma amiga, eu vou ao médico, eu entro pro trabalho, eu tenho um tempo de qualidade com meu marido. Para aí, mas e o deslocamento de uma coisa pra outra? E o imprevisto, se aconteceu uma coisinha ou outra no meio do caminho, eu preciso estipular esses tempos aí. Ó, a Chalene falou que faz isso, eu tenho uma amiga, Chalene, que ela sempre dizia assim, Mi, tô saindo agora da academia, eu já chego aí. E ela estipulava assim, como se ela estivesse chegando ali, só que ela morava super longe de mim, né? Daí até sair da academia, ela tomava banho lá na academia mesmo, pegar o carro, vir chegar na minha casa, Obviamente, já tinha passado mais de 30 minutos, né? Só que, ah, 30 minutos que horror, né? Ela atrasou contigo, não é essa a questão. Só que o que ela atrasa comigo, ela vai ficar mais tempo lá comigo, ela vai atrasar pro próximo compromisso. E aí, obviamente, vão ter compromissos que ela não vai cumprir ao final do dia. É ou não é? Então, ela sempre, daí ela chegava esbaforida, né? Dizendo, meu Deus, eu sempre acho que vai dar tempo. Óbvio que tu sempre acha que vai dar tempo, porque tu simplesmente esquece de calcular o tempo de deslocamento, o tempo de imprevistos, o tempo de respiro entre um compromisso e outro, entre uma atividade e outra. Tá? Então, aquelas grades de planejamento, 7h30, 8h30, 8h30 é 9h30, 9h30 é 10h30, 10h30 é 11h30, por horário, como eu falei no primeiro tópico, é muito difícil que funcione se você não faz tudo no mesmo lugar e se você, se não existe imprevisto na sua vida. Daí pode ser que funcione um pouquinho, tá? Mas é bem raro. Então, você precisa contar com isso, ok? Preciso aí cronometrar, principalmente atividades mais importantes, né? Que você tem seguido pra saber quanto tempo você leva pra fazer cada atividade, os tempos de deslocamento aí, o tempo que, ai, eu vou me arrumar. Sabe aquela pessoa que diz assim, o outro manda mensagem e diz assim, tá chegando? Sim, tô chegando, a pessoa tá entrando pro banho, sabe? Então, pensa numa raiva que eu tenho. Se me falam que o compromisso é 17, eu estarei lá 10h pra 5h. 16h e 50h. Por quê? Porque eu tenho pavor de deixar alguém esperando. Então, eu vou antes, sempre, 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 sempre. Tá aí, Eduardo, pra não me deixar mentir, tá? Porque eu não gosto, eu acho falta de educação, eu acho falta de respeito com quem está esperando já. Eu gosto de me antecipar, tá? Ah, mas aí tu vai ficar, Mirelle, parada lá 10 minutos. Não tem problema. Nesse tempo parada 10 minutos, eu leio um livro, eu mando um e-mail, eu faço uma ligação, eu atualizo minhas mensagens do WhatsApp. Não tem problema nenhum. Agora, é horrível ou não é? Tu marca com a pessoa 17, a pessoa chega 17h30. Poxa, é falta de consideração com a pessoa, né? Que vai atrasar os próximos compromissos. É falta de respeito, né? Porque a pessoa, às vezes, deixou de fazer alguma coisa pra estar ali no horário combinado. Enfim, isso a gente vai trazendo como hábito na nossa vida. Mas pra que a gente consiga fazer isso, né? Ter noção desse hábito, a gente precisa entender a nossa autorresponsabilidade, né? E saber quanto tempo eu levo pra fazer cada tarefa. Deixa eu ver aqui. Em São Paulo, a gente sofre com isso. Eu também sou assim. Marcou um horário e estou uns minutos antes. Ai, Flavinha, eu não consigo. Eu... Nossa, não consigo mesmo. Geralmente, eu sou a primeira a chegar em qualquer lugar. Porque eu gosto de estar antes. Eu acho que isso é consideração, né? Com as pessoas e comigo mesmo também. Coisa horrível e atrasada, correndo, né? Esbaforida. Tão eu, meu marido, falta surtar. Eu também. E quando se tem um marido que não gosta de planejamento. Então, Rê, eu vou expor Eduardo aqui, tá? Eu não sei se ele ainda tá na live, porque Eduardo saiu. Ele tá num compromisso aí, mas ele estava aqui. Eduardo era militar, né? Então, sempre no quartel, na aeronáutica, né? Os horários são muito regrados. Então, a pessoa que é assim, ela vai de duas uma. Ou ela vai pra essa coisa muito regrada em casa. Ou em casa, ela quer se libertar um pouquinho. Tipo assim, ai, tá, não tô no trabalho. Deixa eu ser mais relax aqui, né? E ele é sempre assim. Ele vai assim no último minuto, né? Mas então, eu acho que é muito da gente conversar. Dizer o quanto aquilo importa pra ti, né? Olha, eu às vezes chego, eu digo assim, ó. O compromisso é às 10h30. Eu gostaria de estar lá 10h20. Eu gostaria de sair de casa 10h. Tá? Eu sempre faço assim aqui em casa. Quando tem o nosso culto de domingo de manhã, né? É às 10h. Só que lota. Tem fila pra deixar as crianças lá no negócio dos kids lá. Então, eu gosto de estar antes. Então, eu falo pra eles. Eu gostaria de estar na igreja 10h15. E eu gostaria de sair de casa 10h. Tá? Então, eu bato bem na tecla da hora que eu gostaria de sair de casa. E não da hora que é o compromisso. E isso você vai conversando e explicando como aquilo é importante pra ti, né? Não vai ser fácil pra pessoa que não é planejada. Que deixa pra ir pro banho 5 minutos antes. Por isso que a gente já faz um horário... Já coloca um horário antes, tá? Pra isso. Preciso olhar muito nessa questão de cumprir horários. Rogéria, pensa sempre que é uma questão pra ti, né? Pra tu conseguir cumprir o teu planejamento e não deixar coisas acumuladas. Mas também é uma consideração com os outros. Quando isso... Quando o seu compromisso atinge, né? Não de forma pejorativa. Atinge é... Influencia de alguma forma outras pessoas, né? É muito ruim quando você não cumpre um horário e deixa alguém esperando. Atrasa o compromisso de outra pessoa. Você não só se prejudica, né? Prejudica o outro. Então, isso tem que estar sempre latente em nós. Ah, Mirelle, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já tô atrasada. Cara, eu te organiza pra começar 15 minutos antes, entendeu? Ah, eu sei que eu sempre saio 10 minutos atrasada de casa. Então, coloca o despertador pra se arrumar. Em vez de se arrumar às 17, você vai se arrumar às 16, 50. Entendeu? Se organiza. Se você sabe que sempre se atrasa, é uma questão de planejamento. É uma questão de visão estratégica. Que horas eu quero sair de casa? Quanto tempo eu levo pra me arrumar? Daí, entra nesse tópico. Ah, eu nem sei quanto tempo eu levo pra me arrumar. Já cronometrou, quanto tempo tu leva pra tomar um banho, se maquiar e botar uma roupa? Eu sei. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu faço tudo isso tranquilamente em 10 minutos. Domingo, a Lara, eu falei pra ela, para aí. Eu fiz a unha dela, pediu pra pintar, né? E eu disse, eu só vou me maquiar, que eu tinha um sábado, eu tinha um podcast pra gravar. E daí eu disse, eu só vou me maquiar e volto. E eu fui pro banheiro rapidinho. E eu, quando eu saí, ela falou, já se maquiou? Eu disse, já. Eu sei o quanto tempo eu levo. Eu sei que eu sou extremamente prática. Eu faço um negócio muito rápido. Tem gente que não. Que sabe que é demorada, que é lenta, que faz aquilo ali, o delineado, né? De 3, 4, 5, 10 minutos. Então, a pessoa tem que saber disso. Tem problema ser demorada, ser mais lenta? Não tem problema. Só tem que ser consciente disso. Eu sei quanto tempo eu levo pra me arrumar. Eu preciso de uma hora pra tomar um banho, me maquiar e colocar uma roupa. E tá pronta pra sair de casa. Então, você vai começar uma hora antes do horário que você quer sair de casa. Não do horário do teu compromisso. Tá? No meu caso, eu em 10 minutos, eu consigo tranquilamente tomar banho, me maquiar e botar uma roupa. Mas tranquilo assim. E sobra tempo. Dá tempo de sentar no sofá e esperar o resto da galerinha. Tá tranquilo. Porque eu me conheço. Eu sei o quanto tempo eu levo, né? Eu sou uma pessoa muito prática. Mas se você não é, você precisa se organizar pra isso. Eduardo, às vezes, falta 5 minutos do horário que eu pedi pra sair de casa, né? Eu falei, eu quero sair às 10. É 9h54, 9h55, ele tá ainda sentado aqui. Eu disse, amor, tu vai pro banho. Ele falou, não. Eu sei que eu vou sair às 10. Eu tô me programando. Ele consegue tomar o banho dele e se arrumar em 5 minutos, entendeu? Ele se programa do horário que eu pedi pra sair de casa. Mesmo que ele vá fazer aquilo correndo. Por quê? Porque ele sabe, né? Que a gente já conversou qual é o horário que vamos sair de casa. Então, tudo é questão de visão estratégica no seu planejamento. Se você precisar escrever isso, né? Colocar os lembretes ali no celular. Colocar o celular e despertar. Você faz. Ok? Então, é melhor sobrar tempo do que faltar. Tá? Olhar as tarefas que você precisa fazer da forma certa. Tá bom? É preciso olhar as tarefas da forma certa. Se você acha que você leva 5 minutos e, na verdade, você leva 30, isso vai prejudicar todo o seu dia. Todo o seu planejamento. Ok? Então, esse é o segundo erro. Terceiro erro. Deixar por último as tarefas mais importantes. Ou pro final da semana, né? Não necessariamente no dia, mas no final da semana. Então, no domingo, quando você for sentar pra fazer o seu planejamento, você vai pensar o que é mais importante nessa semana. O que eu realmente não posso deixar de fazer. Se eu tivesse que fazer apenas uma ou duas coisas, quais seriam elas? Você não vai colocar pra quinta ou pra sexta. Você vai colocar na segunda ou na terça. De preferência, na segunda. Por quê? Porque se algo não der certo na segunda, se algum imprevisto acontecer, você tem tempo pra cumprir essa tarefa ainda na semana. Tá? Não quer... Ah, menina, mas eu já vou contar com o imprevisto? Não. Mas você sabe que se por qualquer motivo você não conseguir acabar aquilo ali, você não conseguir fazer, porque, sei lá, chegou uma visita, estourou um cano na sua casa, você ficou envolvida ali com a obra, né? Você vai ter um tempo ainda durante a semana pra fazer. Se você te choca pra sexta-feira, você não vai ter mais tempo. Vai pra próxima semana. E isso vai te levar com culpa, com frustração e muitas vezes com prazos atrasados, tá? Deixa eu ver. Ainda bem que meus filhos puxaram o pai. Gostam de cumprir o horário e detestam chegar atrasados. O problema é que sou eu. Estou no caminho de melhorar. Que bom, Rogéria. Essas questões de se planejar, ter uma visão estratégica, colocar lembrete, colocar despertador, né? Pra começar a se organizar pro compromisso, ajuda muito, tá? Mas tem que querer. Tem que... Não, eu quero realmente mudar. Tá? Então, gente, deixar por último tarefas mais importantes. Pelo menos você precisa começar essa tarefa no início da semana, na segunda-feira de preferência. Ou na terça, no máximo, tá? Mas na segunda-feira. Por quê? Porque a chance de você empurrar com a barriga é muito grande. Se você colocar pra quinta ou sexta, a chance de você não fazer durante a semana é maior ainda e vai mais um compromisso acumulado pra próxima semana. Nunca pensei nisso. Sempre coloco para o fim de semana. Por quê, Karen? Porque é chato. Compromissos importantes geralmente são os mais difíceis. São coisas chatas. Ou, eu falei importantes, mas muitas vezes pode ser até aqueles compromissos chatos. Essa semana eu sei que eu tenho que fazer um negócio que eu odeio. Mas eu tenho que fazer. Coloca pro início da semana. Porque se tu colocar pra sexta-feira, clima de fim de semana, não vou fazer. E vai mais uma semana acumular. Tá? Então, trancando aqui. Eu acho que é pra ti. Tá trancando, gente, pra mais alguém? Aqui tá tranquilo. Me avisem aí se tá bom. Tá? Ou se é a minha internet ou se é a dela. Tá? Me avisem aí, por favor. Então, compromissos importantes ou compromissos chatos, compromissos que são pesados pra você, não deixa pro final do dia ou pro final da semana. Ok? A segunda-feira eu preciso fazer isso e isso e isso. Três coisas muito importantes. Qual é a pior? Qual é a mais chata? Você vai fazer primeiro. Se livrar logo. Ah, mas é chato. Eu quero empurrar com a barriga. A chance de ir pra terça é muito grande. Daí na terça-feira vai deixar pro final do dia. A chance de ir pra quarta é muito grande. No final da semana, a chance de ir pra próxima semana é enorme. Tá bom? Tá bom, Fernanda? Ok. Ok. Internet tá ok, então. Foi a minha mãe que mandou. Eu acho que é... É aí, mãezinha. Internet aí, tá? Sempre que posso, fazendo consultas e exames no início da semana. Exatamente, Camila. Sexta-feira já é clima de final de semana. A gente trabalha? Trabalha. Mas, a chance da gente... Ai, já é quase sexta-noite. Já vou. Não vou fazer mais nada. Né? Ou algum imprevisto mesmo acontece. Não dá. Né? Aquela pessoa que deixa pra marcar o médico às 5, às 7 horas de quinta-feira. Pô, o consultório fechou. Não consegui marcar. Vai ficar pra segunda. Daí na próxima segunda eu esqueço. Sabe? Então, agenda pro início da semana. Compromissos e tarefas mais importantes ou mais chatas, mais pesadas pra você. Tá? Qualquer imprevisto que acontecer, você tem tempo. Já olha o que tu não tá afim. No domingo, quando for sentar pra fazer o planejamento semanal, você já vai olhar o que que tu não tá afim de fazer, que eu sei que eu tenho. Tá? Eu tenho um negócio aqui em casa que eu não tô afim de fazer. Eu sei que eu preciso fazer. Tá ali me olhando o negócio. Tá? Eu sei que eu tenho que fazer. Hoje é terça. Eu deveria fazer... Ontem eu comecei. Né? Mas eu deveria concluir isso hoje. Não sei se vou conseguir. Talvez amanhã. Mas eu não quero deixar pra sexta, porque daí eu sei que não vai rolar. Vai ficar pra próxima semana. Entendeu? Então, o que que é chato? O que que eu não quero? O que que eu... Ah! Faz bom. Tá? Já olha o que não tá afim e planeja pra segunda ou terça, no máximo. Porque a chance de você conseguir concluir isso nessa semana ainda existe. Tá? Se deixar pra sexta, a chance de não concluir é gigante. Vai pra mais uma semana acumulada. E não é só a tarefa acumulada pra mais uma semana. É a questão daqui, ó. Ó, você vai frustrada pra próxima semana, porque não concluiu. Você vai culpada, né? Porque não entregou no prazo. Você vai com tarefas acumuladas, que na próxima semana vão surgir mais demandas. E vai ter mais essa da semana passada. Né? E assim você vai acumulando e daí fica naquela, meu Deus, tô cheio de coisa pra fazer, não sei nem por onde começar. Né? E se você não se planeja, as minhas alunas já sabem qual é o final dessa frase. E por não saber por onde eu começar, eu não faço nada. Eu nem começo, né? Eu fico sentada. Sabe aquela mãe, sempre falo isso, mãe de recém-nascido? Que quando a criança dorme, tu fala, ai, não sei se como, se durma ou se toma um banho. Ou se limpa a casa. Né? Você não se planejou, você não vai fazer nada. Né? A criança vai dormir, tu vai ficar... Ah! Ah, quando vê a criança acordou. É isso. Porque você não se planejou, tá bom? Claro, em outras circunstâncias, né? Mas é isso. Você precisa de um planejamento de preferência que as tarefas mais importantes, mais chatas, mais difíceis estejam no início da semana ou se for no dia, no início do dia. Porque a chance de acumular é menor. Ok? Quarto erro. Não deixar tempo pra imprevistos. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no primeiro, né? A Nalu colocou aí, né? Exatamente. Se o importante não for feito agora, vai se tornar urgente, tá? E quando o negócio é urgente, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo pra apagar aquele incêndio. Né? E daí, o que que acontece? Acumula as outras coisas pra próxima semana e assim nós vamos indo. De acumulo em acumulo, sempre apagando incêndios, sempre com coisas urgentes. E aí, como que faz pra dar um basta nisso? Foco, produz o máximo que tu conseguir hoje, essa semana. Acaba com os teus acúmulos, porque daí a semana que vem vai ser mais leve. Ah, mas isso é muito difícil. Sim, bem-vindo à vida adulta, né? É difícil sim. Tá? Quarto tópico. Não deixar tempo pra imprevistos. Ok? Primeiro, o planejamento precisa ser leve. Se o planejamento por aí, ele tá chato, tá pesado, tem algo errado com o teu planejamento. O teu planejamento pode ser lindo, pode ser legal, mas não funciona pra ti, tá? O planejamento, ele vem pra te dar liberdade, tá? Como assim, Mirelle? O planejamento, ele não me ingesta naquilo ali que eu planejei? Não. Ai, tô com dor nas voces. Não, o planejamento, ele te dá liberdade. As pessoas que não gostam de rotina, que não gostam de planejamento, elas têm a falsa ilusão de que elas são livres, tá? Ah, não, eu não faço planejamento, eu quero ser livre, deixa a vida me levar, eu quero ser livre. Só que a pessoa vive apagando incêndio, vive correndo atrás do não feito, vive cheia de acúmulos e ela fica escrava das demandas do dia, da semana, do mês, da vida, né? A pessoa que se planeja, ela se planeja pra ter liberdade, pra ter tempo pra descanso, pra ter tempo focado no trabalho, pra ter tempo pra cada coisa e pra viver aliviada, ok? O planejamento te traz liberdade. Faz sentido ou não faz? As pessoas que deixam a vida me levar, elas têm a falsa ilusão de liberdade, mas elas vivem escravas pelas demandas da vida, pela loucura do dia a dia, pela correria. A pessoa que não tem planejamento, tu pergunta pra ela, assim, ó, como é que vai a vida? Correndo. Uma correria, sempre é essa a resposta. Correndo. Nossa, que correria, eu não tenho tempo pra nada. A pessoa que não se planeja, tá? A pessoa que se planeja, ela se planeja pra ter liberdade. A liberdade de ter um tempo pra cada coisa, cada coisa em seu lugar, né? A liberdade de ter o tempo pra ela, pra descansar, de ter tempo de qualidade com a família, de ter tempo pro lazer, de fazer cada coisa na hora certa pra não ter acúmulo. Essa é a liberdade que o planejamento te traz. Se o teu planejamento está pesado, tá um fardo, tá chato, algo está errado. Então quer dizer que eu não tenho que me planejar? Não. O teu planejamento está errado. Por isso que eu falei lá no início, existem formas e formas de planejamento. Você tem que achar o planejamento que funciona pra você. Eu vou fazer um planejamento por turno? Por blocos de tempo? Eu sou uma pessoa metódica que vive os meus dias sempre iguais? Eu vou fazer um planejamento por horário? Raríssimas pessoas, mas ok, né? Como que eu vou me planejar? O seu planejamento tem que funcionar pra você, não é pra mim. Provavelmente se você pegar o meu planejamento, eu te entrego aqui, tá aqui meu planejamento semanal. Você não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque nós não somos a mesma pessoa. Nós temos perfis diferentes, nós temos demandas diferentes, nós temos modos de funcionamento diferente, né? Então o planejamento ele é pessoal, ele é personalizado, ok? Então ele tem que funcionar pra você. Se o teu planejamento tá chato, tá um fardo, tá pesado, ele tá errado. Ele tem que ser refeito, ele tem que ser repensado. Tá? O planejamento ele vem pra trazer liberdade, ok? Sem planejamento a gente não acaba fazendo, a gente acaba não fazendo nada, né? Aquela historinha. Não sei se como, se limpo a casa, se durmo. Não sei. Então na falta de não saber, né? Não. Na falta de saber o que faço, não faço nada. A gente vive numa eterna prisão. A gente vive refém das circunstâncias. Refém da correria do dia. Refém do não tenho tempo. Ok? Você conhece alguma pessoa que nunca tem tempo? Que tá sempre dizendo que não tem tempo? Que tá sempre dizendo que tá correndo? Tá sempre dizendo que tem muita coisa pra fazer? Conhece uma pessoa assim? Tá? Ou você é a pessoa assim? Né? Falta de planejamento. Porque quando você se planeja, você tem tempo sim. Ok? Você só não vai ter tempo. Na verdade, você sempre tem tempo, né? Quem é minha aluna sabe aí. Mas você só não vai ter tempo, só não vai conseguir fazer se você não se planejar. Mas o planejamento, ele precisa ser leve. Ele precisa ser gostoso. Ele precisa te trazer essa liberdade. Tá? E algo muito importante aqui. O planejamento pode mudar. Ok? Como assim, Mirelle? A gente se planeja pra ter um norte. Uma direção. Mas ele não é engessado. Poxa, não é... Atenção aqui. Pisca alerta. Tá? Atenção. Não é mudar porque tu não tava com vontade de fazer. Ah, eu não tô com vontade de hoje. Eu vou mudar meu planejamento. Eu vou fazer amanhã. Não é isso. É mudar por imprevistos. Tá? Por algo levar mais tempo do que você achou que poderia levar. Por exemplo, eu precisei ir no correio e despachar uma encomenda. Eu me propus a fazer isso em uma hora. Ir ao correio, despachar a encomenda e estar no próximo compromisso, né? No próximo lugar do meu próximo compromisso. Só que o correio estava com uma fila gigantesca. Deu um problema lá e eu precisei ficar duas horas esperando. Ah, o meu planejamento vai ter que mudar. Por quê? Porque aquele compromisso ali levou mais tempo do que eu tinha planejado. Ok? E não dependeu de mim. Foi um imprevisto que aconteceu. Então, eu vou ter que reajustar o meu planejamento. Tá? Mudar simplesmente por vontade. Só se for algo muito consciente. Você sabe que você tá adiando de hoje pra amanhã. Mas amanhã você vai acumular uma tarefa que hoje não... Que você podia ter feito hoje, né? Então, o planejamento, ele pode mudar por imprevistos, né? Por algo levar mais tempo do que você imaginava que levaria. Por detalhes assim que realmente acontecem que não estão sob o nosso controle. Ok? Eu sou, era assim. Por isso, eu entrei no seu curso. Marina, eu não tinha te visto aí. Que bom. Que bom. Fico feliz. É isso aí. A ideia é essa, né? E, gente, uma coisa muito importante também é que isso não muda na noite pro dia. Né? A Rogéria tinha falado do horário lá. Amanhã eu vou ser uma pessoa pontual e tudo. Não é assim. Né? Isso é um processo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não tem uma chave. Ah, eu vou girar aqui e pá. Agora eu vou ser uma pessoa pontual. Não, eu vou me acostumando com o meu novo normal. Eu vou me acostumando com a minha nova fase, com a minha nova forma de agir, né? Com o meu novo hábito. Então, eu preciso ir me adaptando a isso. Eu não vou ser perfeita amanhã nessa questão de horários ou de planejamento. Mas eu vou melhorando ao longo do processo. E aquele ditado antigo, né? Que a prática leva à perfeição. Então, conforme eu for praticando, conforme eu for tentando, eu vou buscando e tendo, obviamente, excelência naquilo ali. Entendeu? A excelência, ela vem com a prática. Não tem como, não. Hoje, pra mim, meu planejamento é muito leve. É muito tranquilo. Tem momentos do dia que eu sento ali e penso, o que eu vou fazer agora? Né? Por quê? Porque meu planejamento é leve, porque eu não tenho nada muito acumulado. Claro, não é sempre isso, né? São... Mas é a prática. A excelência do negócio de planejar sempre, de não ter nada acumulado, te leva a isso. Claro que tem momentos que vira caos. Tem momentos que vira caos, né? Eu sou humana. Mas, em geral, é um planejamento muito leve, muito tranquilo. Por quê? Porque não tem nada acumulado. Se, por algum motivo, eu precisar... Não, isso aqui eu ia fazer hoje, mas conscientemente. Não é porque eu sou escrava da minha zona de conforto, tá? Conscientemente, eu vou fazer amanhã. Eu já sei o horário que eu vou fazer amanhã ou amanhã eu vou levantar mais cedo pra fazer. Consciente. Não é porque eu tô refém das circunstâncias. Não é porque eu sou refém do meu conforto. Não é porque eu sou refém da minha falta de motivação ou de disciplina. Ok? Tem diferença isso. Tá certo, meninas? Então, o planejamento, ele pode mudar. Você pode reajustar de acordo com os imprevistos, né? Que podem acontecer, que possam acontecer ao longo do caminho. A vida, ela não é perfeita. Ela não é uma caixinha onde você coloca ali e se molda naquela forma, tá? A gente precisa estar aberta a ser pessoas flexíveis, tá? E isso é um problema pra quem é metódica, como eu, né? Como eu falei lá no início. Eu tenho bastante dificuldade em lidar com mudanças. Não com mudanças de locais, né? Mas com mudanças de planejamento. Se alguém combina uma coisa comigo. E daí, na última hora, a pessoa fala assim. Ah, eu não vou mais. A gente pode fazer assim ou... Ah, pra mim, aquilo ali... Faz assim, obviamente. Tipo, bom. Sabe? É um caos. Por quê? Porque eu tenho dificuldade com mudanças de planos. Porque eu sou uma pessoa muito metódica. Então, é algo que eu sei que eu preciso trabalhar na minha vida. Porque nem sempre a vida é perfeita. E nem sempre vai ser como eu planejei. Lembra da minha frase do status do WhatsApp? Que algumas meninas até falam. Ah, deixa eu copiar uma frase. Pode. Né? Que eu digo... Que eu falo assim. Quando nem tudo sai como eu planejei. Eu reconheço a tua, né? A soberania de Deus. Eu reconheço a tua soberania em conduzir. Porque eu não posso controlar tudo. E eu tenho que entender isso. Que a vida não é perfeita. Que eu preciso ser flexível, né? Que eu tenho que contar com imprevistos. E com a vontade de Deus na minha vida. O homem pode fazer planos. Mas a resposta vem do Senhor, né? Então, pra mim é muito difícil mudar meus planos. Quando eu fiz algo, tá certo na minha cabeça. Tá perfeito na minha mente. Como que aquilo vai acontecer. E algo muda. E algo sai. Pra mim é muito difícil lidar com isso. Eu venho aprendendo. Mas é difícil. Daí eu sempre lembro dessa frase, né? Quando nem tudo sai como eu planejei. Eu reconheço a tua soberania em conduzir. Mas é isso. O planejamento, ele precisa sofrer reajustes. Ele pode, né? Mudar. Ele vem pra isso, né? Pra te trazer essa liberdade e essa leveza. No que for engessado, já não adianta, né? Não é um planejamento que funciona pra você. Não é funcional. Não é sustentável. Então, ele precisa estar ali. Pra você ter um norte. Pra você ter uma direção. Mas ele pode mudar. Ok? Quinto erro. Quinto ou sexto, né? Me perdi aqui. Não determinar as prioridades, tá? E aí, quem é minha ONU tá careca de falar sobre prioridades, né? De ouvir sobre prioridades. Mas elas precisam ser determinadas. No domingo, quando você for sentar, pra ter a visão estratégica da sua semana, você precisa saber quais são as prioridades. Porque se você não souber, você não vai conseguir colocar as tarefas. Lembra do tópico 3 lá? As tarefas mais importantes ou as mais chatas e difíceis? Pro início. Pro início do dia ou pro início da semana. Então, você precisa saber determinar as prioridades. E quando você não faz isso no domingo, você não... Você deixa. Vai fazendo conforme dá. E esse conforme dá, muitas vezes, não dá. Né? E acaba acumulando. Então, o que é mais importante nessa semana? No domingo, você vai ver isso. Durante a semana, o que eu não posso deixar de fazer? O que vai me deixar feliz? O que vai me deixar realizada se eu fizer? Mas, o que vai me deixar aliviada se eu conseguir resolver essa semana? Acho que aliviada é uma das melhores palavras aqui, né? O que vai me deixar aliviada se eu conseguir resolver essa semana? Que tá aqui, ó, sabe? Incomodando. Tá aqui, cutucando em mim. Tá me deixando aflita. O que vai me deixar aliviada se eu resolver essa semana? Essa é a prioridade. O que vai me deixar feliz e realizada se eu conseguir resolver essa semana? Essa é a prioridade. Sinal de alerta de novo. De cinco a seis prioridades por semana, no máximo. Tá? Três no máximo por dia. Quem já me ouviu falar sobre rotina, sobre checklist diário, sabe disso. Três prioridades por dia, apenas. Cinco a seis por semana. Tá? Porque algumas vão se repetir aí. Eu posso começar um trabalho na segunda e não necessariamente terminar aquele trabalho na segunda. Tem trabalhos que demoram mais de um dia pra ser feito, né? Mas é cinco a seis prioridades por semana. Não vai fazer uma lista de vinte prioridades, porque você não vai cumprir. Aliás, vinte prioridades não é prioridade, né? São as demandas normais da vida. Porque você não vai cumprir essas vinte e vai vir a frustração com força aí e te derrubar, tá? Então, é cinco a seis prioridades por semana. E quando você nunca planejou, como conseguiu sentar no domingo e colocar no papel o planejamento da semana? Rogério, tem coisas que a gente não consegue fazer por vocês, né? O que que você vai ter que... O principal aí é você planejar o domingo, um pedaço do domingo pra fazer isso, né? Coloca aí agora já no teu despertador um lembrete pra domingo, tal horário. Bota o melhor horário que ficar pra ti. No meio da tarde, à noite, um horário de domingo, tá? Bota despertar no alarme aí, bota escrito, ó, planejar semana. Tá? A primeira coisa é isso. Coloca um lembrete aí agora, vai. Coloca, mexe no celular e já coloca, tá? Não, se tá na live pelo celular, anota aí pra fazer depois, tá? Mas coloca aí, despertar com um lembrete, planejar semana pra domingo. Daí domingo, o que que tu vai fazer? Tu vai abrir teu planner ou teu caderno, é tu que tem caderno, né? Eu acho. Vai abrir teu caderno, vai abrir a tua agenda e vai colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é a rotina, lembra do início. Não é aquela rotina fixa, o quadro de rotina, o esqueleto de rotina lá que você já faz toda semana sempre igual. Dentro dessa rotina, quais são as novas demandas que eu não posso deixar de fazer essa semana? O que que eu vou fazer na segunda? O que que eu vou fazer na terça? O que que eu vou fazer na quarta? Planeja, visão estratégica. Olha a sua semana de fora e te organiza pra fazer cada dia uma coisa, duas coisas no máximo, três por dia. Máximo, gente, máximo não é que tem que ser três, pode ser uma, tá? Prioridade, eu tô falando, óbvio que vão ter outras coisas. E máximo cinco a seis prioridades por semana, tá? Deixa eu falar uma coisa. As mais difíceis, lembra? As mais chatas, as mais enfadonhas pro início da semana e pro início do dia, pra não correr o risco de procrastinar pra semana seguinte ou pro dia seguinte, tá? É, outra coisa que eu ia falar e esqueci agora, sobre isso ainda, Rogéria. É, esqueci. Ah, sim, não adianta você fazer o seu planejamento semanal. Deixa eu pegar aqui. Fazer o seu planejamento semanal, todo lindo, né? Ai, deixa eu achar aqui. Pegou tua semana, fez, né, de segunda a domingo, colocou tudo que você precisa fazer, fechar o planner, enfiar na gaveta. Não. Precisa ter aquele momento durante o teu dia, de preferência, de manhã, que você vai abrir a página da segunda-feira e vai ver. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Por onde eu vou começar? Pelas coisas mais importantes, mais chatas ou mais difíceis, ok? Na terça, você já vai ter a sua visão estratégica. Vai ter o mesmo momento, terça-feira. Por onde eu vou começar? Pela mais difícil, mais importante ou mais chata, tá? Na quarta, todo dia você vai olhar. Ai, Mireille, mas eu não tenho tempo pra isso. Tem tempo sim. E olhar não demora nem dois minutos. É olhar ali e se quiser no final do dia dar o check. Isso é muito bom pro nosso cérebro também, tá? Mas então é isso. No domingo, é o planejamento semanal, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou seja, preferencialmente esses cinco dias, né? Sábado e domingo tem gente que não gosta de ter rotina e tá tudo certo, né? Não gosta de ter um planejamento pra esses dias. Você vai olhar todos os dias pela manhã. Não adianta olhar à noite. À noite eu vou olhar o que eu tinha que fazer pra segunda. Meu Deus, não fiz isso, isso, isso. Não. Vai olhar de manhã, né? Ou se for olhar à noite, você vai olhar o do dia seguinte, tá? Pra você acordar com a certeza de tudo que você tem que fazer. No ritmo que você tem que fazer. Ok? Deu pra entender, Rogéria? Não gosto, mas coloquei atividade física de manhã pra evitar a procrastinação. É, Camila, isso, exatamente. E é muito importante. Eu, ano passado, antes de me mudar, eu fazia de manhã também. Hoje eu não posso, porque a nossa rotina aqui mudou totalmente, né? Mas eu fazia de manhã por isso também. Porque se eu deixava pra tardinha, eu adiava. Ah, não, amanhã eu faço. Ai, não. Amanhã eu faço. Porque eu odiavo. Não gosto ainda, né? De fazer. Na verdade, eu não gosto de fazer academia. Eu gosto de correr e tal. Mas mesmo assim, eu colocava sempre de manhã. Agora não dá pra eu fazer de manhã mais, né? Por causa da aula das meninas. Mas é algo que muitas vezes eu adio, tá? Tá melhor agora, mas eu ainda adio. Porque chega no final do dia, a gente tá muito cansado, né? Só que isso tem que funcionar pra ti. Porque tem pessoas que, às vezes, no final do dia, rendem mais. Tem pessoas que de manhã estão igual um, sabe? Estão acordado, dormindo, na verdade. Dormindo, acordado que chama, né? Tá ali acordado, mas não tá nem pensando. Então não adianta ir de manhã fazer exercício, né? Então tem que funcionar pra cada uma. É personalizado. Mina, a questão das prioridades, devemos organizar a casa primeiro ou dar sequência nas prioridades? Porque percebo que fico escrava da casa e as prioridades ficam pra trás. Depende do que é esse organizar a casa, né, Dani? Eu dou um tapa na casa em 10 minutos aqui toda manhã. Tapa na casa. Coisa rápida. 10 minutos, pronometrado, não levo mais que isso. Agora, se organizar a casa pra te fazer faxina, não. Vai ficar escrava da casa mesmo, né? E assim, a vida é muito curta pra limpar a casa todo dia, né? É tapa na casa. Então depende aí, eu falo às vezes, a régua de vocês com casa é muito alta, tá? E a minha casa é sempre organizada e limpa, tá, gente? Eu não falo isso porque eu vivo no caos, não. Minha casa é, aliás, muito organizada, né? Sempre contra os farelos do chão, né? Que a minha vizinha me falava que aqui não tem farelo. Não tem, porque tá sempre organizada, sempre limpinha. Mas eu não sou escrava da casa. Jura! Limpo todo dia, jamais. 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 A vida é muito curta pra isso. Entendeu? Então, o que que é isso? Eu, meu tapa na casa, leva 10 minutos. Botar uma roupa na máquina, varrer aqui. As meninas ajudam, obviamente, né? Cada uma organiza o seu parto, limpa o seu parto. Coisa rápida. Elas já sabem. Acordam de manhã, se arrumam, arrumam as camas, tiram a roupa do cedo de roupa suja. Limpam o banheiro por cima, né? O tapa no banheiro também. E descem pra tomar café. Então, o que que é isso? Organizar a casa pra você, né? Se for limpar a casa, não. Se for começar a fazer, levar a manhã inteira não vai fazer prioridade nenhuma. Tua prioridade vai ser a casa, você vai ser a escrava da casa, tá? Como de domingo não estava conseguindo, adaptei para sexta-feira o planejamento da semana. E ajudou muito na minha visão de produtividade. Raquel, porque isso funcionou pra ti, viu que legal? É isso, tem que funcionar pra ti. Tu faz sexta já o da próxima semana, né? Legal. Super funciona também. Melho, você é uma bênção, me Deus te usa, cada vez mais pra ajudar mais na missão de mulheres. Obrigada, Raquel. Amém. Apesar de mim, né? Essa sou eu, rendo mais à tarde para à noite. Porém, estou fazendo atividade física de manhã para render a demais coisas sem parar. Então, tem que achar o que funciona pra você, né? Isso é muito importante. É exatamente isso, Nalu. É tentativa e erro. Comecei de manhã, vi que não estava dando certo. Achei melhor ir pra tarde. Vou fazer à noite. Não, aqui eu procrastino. E ir jogando isso até você achar algo que funcione pra você, tá? Entendi sim, mas acho desafiador. Creio por ter que mudar. Assim, ó. Tudo é desafiador. Tudo que não é hábito é desafiador, tá? Escreve isso. Tudo que não é hábito na tua vida vai ser desafiador, tá? Sair da rotina. Sair da zona de conforto é desafiador. Ponto. E aqui cabe a tal da disciplina que com os resultados dela vão te trazer motivação, tá, Rogéria? Então, pra mim, é desafiador ficar fazendo academia. Eu gosto de fazer aula, eu gosto de correr, mas aqui tá ruim de correr, é uma ladeira, enfim, aqui no condomínio eu tô fazendo academia. É desafiador. Por quê? Porque não é hábito pra mim. Então, é um desafio. Tudo que não for hábito vai ser desafiador. Tudo que te fizer sair da tua zona de conforto vai ser desafiador, entendeu? E daí aqui a gente vai entrar na quem é o adulto da situação, né? Eu sou adulta, bem-vinda, né? A vida adulta, a vida adulta é desafiadora porque se não for, a gente já pode morrer, né? Fica sentada ali e não faz nada de novo. A nossa vida vai continuar sempre a mesma coisa, mas em compensação nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Então, tudo que sair do teu hábito vai ser desafiador, tá? É isso aí. Tudo que não é hábito é desafiador. Exatamente. É exatamente isso, meninas. Gente, eu vou recapitular aqui os passos pra gente não se perder. Então, primeiro nós falamos sobre a diferença de rotina e planejamento semanal. Quem chegou atrasado depois olha, tá? Vou deixar salvo. Primeiro erro, fazer planejamento por horário, tá? Isso só funciona pra pessoas que ou são muito metódicas ou tem dias sempre iguais constantemente, tá? Não levar em consideração o tempo que leva pra fazer cada coisa. Acha que leva tanto tempo pra se arrumar, mas na verdade leva uma hora e meia, né? Não dá certo, cronometra, focada e depois faz focada também, né? Pra ver quanto tempo exato você leva. Pra você não ter uma ideia na cabeça e na vida real ser outra coisa. Deixar por último as tarefas mais importantes pro final da semana, né? O que é importante, o que é desafiador, o que é chato, o que é pesado, segundo a terça-feira, tá? Se deixar pra quinta ou sexta, a chance de você procrastinar é enorme e acumular pra próxima semana junto com as novas demandas, ok? Não deixar tempo pra imprevistos. Cuida os imprevistos, cuida os deslocamentos, as coisas que não estão sob teu controle vão acontecer e você precisa saber remanejar aí. O planejamento pode mudar, tá? Deixa eu ver aqui. Limpa a casa uma vez por semana e demais dias mantém as coisas laterais. Inclusive escolher uma gaveta pra me dar. Eu também, Ana Lu, uma vez por semana eu limpo a casa. E os outros dias é só o tapa na casa, coisa rapidão, tá? Porque senão a gente vira escrava da casa. E minha casa é bem limpinha, tá? Isso é neura, é neura da cabeça da gente, né? Ai, toda semana eu tenho que ir pra casa. É o tapa na casa, né? Aquela coisa de 10, 15 minutos. Gente, e lembrando de 5 a 6 prioridades por semana. Esses foram os erros, os 5 erros que a gente comete dentro do planejamento semanal. Se vocês souberem os erros, vocês já sabem como acertá-los, tá? Eu tenho dois recados pra vocês. E o primeiro é sobre o dia da mulher, tá? Eu não queria deixar essa live acabar sem trazer um texto que eu já falei. Fiz uma live só sobre isso, né? Mas eu queria trazer de novo, até pra quem não tava naquela live. Que é Provérbios 31. Só dois versículos. Que diz assim... Muitas mulheres... Opa, não. Deixa eu ver. Aqui. É sobre a mulher virtuosa, né? Diz assim, o versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Reveste-se de força e dignidade. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Eu li os versículos 25, 26 e 30. Eu vou ler de novo, incluindo 29, ó. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher de Provérbios 31, né? Hoje a gente comemora o dia da mulher. Eu não queria deixar de dar parabéns a todas nós mulheres. Tem gente que fala que isso é bobagem. Mas eu acho que nós, que estamos aqui, 42 pessoas, né? Que estamos nessa live e queremos remar contra essa loucura aí da sociedade, dessa mulher moderna que não depende de ninguém, que meu corpo, minhas regras, né? Nós estamos aqui pra cumprir, sermos o papel de mulher, né? Aquela mulher que Cristo nos traz na Bíblia, em Provérbios 31. Eu quero parabenizar vocês, né? Por remar contra a maré desse mundo louco. Por estarem dentro das suas casas, mesmo trabalhando fora. Por serem presença na vida dos filhos de vocês, do marido de vocês. Por fazerem diferença pras pessoas que estão no círculo de influência de vocês, né? Que Deus abençoe, que vocês possam, e eu também, né? Cada dia se aperfeiçoar, né? A prática leva à perfeição, como eu falei. Ter excelência, né? Em falar com sabedoria, em ensinar com amor, né? Revestir-se de força e dignidade. Sorrir diante do futuro. Não é aquela mulher que olha pro futuro e fica desesperada, reclamando de tudo. Mas é aquela mulher que tem grande expectativa do seu futuro e do futuro dos seus, né? E lembrar que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. E não que não busquemos isso. Buscamos, sim, ser mulheres formosas e belas, né? Mas, mas, a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que essa seja, que a gente possa buscar direto na fonte, né? A fonte de água viva, a fonte que nos traz vida, que a gente possa buscar nessa fonte, a única fonte verdadeira. Pra que sejamos mulheres virtuosas, pra que sejamos mulheres reais, pra que sejamos mulheres. Exercendo papel de mulheres, né? Os papéis de mulheres, como Cristo nos traz e não como a sociedade diz que a gente tem que ser. Que Deus abençoe todas vocês, que esse seja um dia pra gente relembrar e pra gente lembrar de pedir, né? De levar o nosso nome a Deus também, pra que Ele nos ajude a sermos cada vez mais mulheres de excelência. Mulheres que façam diferença nessa sociedade, tá? Mulheres que tenham voz, mas que tenham voz pra coisas, pra bênção, né? Palavras de vida, palavras de bênção, palavras de auxílio, palavras de ajuda e não pra destruir aí, né? A nossa boca tem o poder da vida e da morte, então que sejamos essas mulheres que trazem vida, né? Vida aos nossos filhos, ao nosso marido, àqueles que nos cercam e é isso, tá? Feliz dia da mulher, que Deus abençoe todas, a mim também, né? Um recado pra mim também. Quem não conhece esse texto, leia Provérbios 31 a partir do versículo 10 pra que a gente se espelhe. Ah, mas aquela mulher é Amélia, né? Que bom que sejamos Amélias, né? Que sejamos mulheres que renem contra esse mundo caótico, esse mundo louco e que façam a diferença aí na vida de muitas pessoas, entendendo que servir é um privilégio, que ter família é um privilégio, que poder cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, né? Transformar a nossa casa em lar é um privilégio, tá bom? Deus abençoe vocês e lembrando só o último recadinho, não, dois. Se você gostaria de um planejamento personalizado, de uma rotina personalizada, se você gostaria de estruturar tudo isso que eu falei melhor na tua vida, eu estou com as vagas de mentoria abertas, tá? Tem muitas alunas minhas aqui na live hoje, mas pra quem não é aluna, pra quem é aluna tem um link especial com preço super diferenciado, né? Mas pra quem não é, eu trabalho com mentorias, né? Eu tenho poucas vagas porque eu sou só uma, mas eu estou disposta aí com as vagas abertas, esperando se você quer um planejamento personalizado, tá? Pra sua vida, pra organizar tudo aí, a sua vida, família, né? Casa, enfim. E lembrando que dia 4 de abril a gente começa o desafio dos 7 hábitos, um desafio abençoador de verdade. Então, se você quiser estar comigo nesse desafio, vão ser mini lives de 30 minutos, dia 4 de abril a gente começa, tá bom, gente? É isso, que Deus abençoe, uma ótima terça-feira. Se quiser tirar print aqui dessa live e colocar o que mais você aproveitou, o que mais foi útil, né? E melhor mentoria do mundo, vale super a pena. Karen, minha mentorada top aí! Ai, que delícia! Meninas, Deus abençoe vocês, tá? Beijo! Boa terça-feira!